Olá, tudo bem? Sou o professor Gilbert, aqui no canal Resistência Contemporânea. Vélez Rodrigues, um idiota colombiano é bem melhor que eu e vocês. O insulto do ministro da Educação, Vélez Rodrigues, ao povo brasileiro, o possível sequestro da criança indígena por Damaris Alves e os twitters maliciosos do clã Bolsonaro são apenas distrações para as reformas mais profundas que virão por aí? Esse é o nosso tema de hoje. Antes, eu gostaria de pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos. Vélez Rodrigues, nascido na Colômbia, em entrevista à revista Veja afirmou, abre aspas, o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisa dos hotéis, rouba assentos, salva vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Gente, o cara chamou os brasileiros todos de ladrões. É brincadeira. Se no Brasil, eu te falo, tivesse uma justiça minimamente séria, esse cidadão deveria ser processado por ofender a honra nacional. Quem é ele para falar do povo brasileiro dessa forma? Segundo o Rui Costa Pimenta, do PCO, esse senhor deveria ser expulso do país a pontapés. A verdade, gente, é que o plano de educação que ele apresenta ao país, isso sim é canibal. Já pensaram nisso? Esse discurso é para esconder exatamente isso. Esse ministro vai entregar todas as universidades públicas brasileiras ao setor privado. Esse é o plano dele. Eu te pergunto, quem construiu essas universidades? Elas foram feitas pelo povo, com dinheiro público. Esse cidadão, o Vélez, com esse ar moralista, é na verdade uma escória. É uma escória a serviço de um governo fajuto. O que o cara está falando é muito sério. Ele usa o cargo público de um governo neofascista para insultar toda uma nação. Ele declarou, ainda mais, que universidades não são para todas. A universidade é para apenas uma elite. A declaração desse verme é uma declaração de guerra. Nós temos que pensar nesse formato. Professores de todos os níveis, estudantes do Brasil inteiro precisam reagir. E ainda mais, pelo Twitter, ele insultou, ele agrediu o escritor, teólogo, Leonardo Boffi, dizendo assim, volta para a Coreia do Norte. Será mesmo apenas distrações tudo isso que esses caras falam? Nós estamos vendo aqui nesse vídeo, estamos vendo na realidade das reformas que não. Então, esses discursos carregam uma ideologia de um plano maior, que é a entrega do país, que é a privatização das universidades, entre outras coisas. Será que eles querem, com esse discurso fajuto, também esconder as milícias no poder? A corrupção do Bolsonaro, a incompetência do governo em tratar da questão do desemprego? Será que quer esconder essas reformas ultraliberais? Pode ser. Pode ser. Mas, enquanto falam essas asneiras, Paulo Guedes fabrica a reforma da Previdência, que vai ferrar com os trabalhadores. Enquanto Vélez ataca Leonardo Boffi e a nação brasileira, Paulo Guedes entrega o pré-sal, que poderia ser usado, por exemplo, para melhorar, para garantir escola e saúde pública para o povo. Enquanto Damares sequestra a criança indígena, Paulo Guedes prepara a entrega do patrimônio público. Enquanto os filhos aloprados despejam mentiras nas redes sociais, o país alinha-se com os Estados Unidos, transformando-se num quintal novamente dos Estados Unidos. No entanto, é interessante, gente, que a gente pare para pensar um pouco, para a gente fechar esse vídeo. Esses discursos podem parecer distrações, mas vistos com maior cuidado mostram também o perfil de um governo neofascista ultraliberal. Isso precisa ser entendido pelos trabalhadores e trabalhadoras. As supostas distrações fazem parte de uma estrutura do jogo bolsonarista como um todo. Eles conseguem misturar verborragia e despreparo para governar com aprofundamento das reformas neoliberais. Mas confundem com isso a cabeça do povo. Isso não é uma loucura. Isso é um plano. É uma estratégia. Há por trás disso uma ideologia para meter na cabeça da sociedade que a democracia não é boa. Que o Brasil deve sim apoiar uma ditadura. Com esse discurso atrasado, querem criar um clima de que uma ditadura militar, que prendia, torturava, matava pessoas, é uma coisa boa. Apesar de eles quererem esconder, é uma construção ideológica neofascista. A campanha de Bolsonaro foi toda uma campanha ideologicamente fascista. A gente não pode, de forma nenhuma, cair num discurso desse. É verdade? Vamos debater no canal. Um grande abraço e até a próxima.